Graças, dai graças Porque esta é a vontade de Deus Graças, dai graças Porque esta é a vontade de Deus A palavra nos diz Para darmos graças Dá graças ao nosso Deus O tempo todo Amém A palavra nos diz Para darmos graças Dá graças ao nosso Deus O tempo todo Amém Amém